E aí rapaziada, estou aqui para mais um jogo com o Barcelona na temporada, será contra o Sevilla na La Liga E é isso, visca Barça Bola rolando E aí Oh, ok, Tic Ah, não, não, não ai foi bom puxei para a esquerda fechadinha vai ter agora bom chute fui fui falta de juízo nada Fim do primeiro tempo muito fraco, vamos pro segundo tempo, tentar a vitória. E expulso, sabe? Meu irmão! Olha aí velho, como é que tá cansadíssimo já né. Hum. 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 Ai, não. Não é de ninguém também esse bicho. Caramba, 0 a 0, bicho. Lamentável. Terceiro colocado ainda. E é isso, próximo jogo Champions League. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Até a próxima.